Pessoal, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, sexto, hoje é sexta-feira, hoje é sexta-feira. Pessoal, bom dia, bom dia, aqui é o seu Hélio, eu sou o esposo da loira praiana, banana tem bastante, e gosta de comer banana. Pessoal, hoje é sexta-feira, né, e hoje, pessoal, é dia, dia 26 de março, janeiro, fevereiro, março, é. Ó, o Guarujá hoje amanheceu meio nublado, ó, tá vendo? Pessoal, e hoje, pessoal, a dona Angélica, a loira praiana, está completando, vim, vinte e seis, não, hoje é dia vinte e seis, ela tá completando sessenta e três anos de idade. Seu Hélio preparou o café da manhã pra ela, aí um melãozinho, uma banana, umas bolachinhas, tá bom? Eu vou lá agora acordar a loira praiana, a nossa casinha, pessoal. Aí, ó, o filho, o filho foi pro interior, não quis ficar aqui com o pai e com a mãe, foi pro interior, aí, ó, tá vendo, pessoal? Quartinho dele, né, aqui tá televisão, a gente não usa televisão, aqui o seu Hélio, a dona Angélica, aqui o seu Hélio, a dona Angélica com os filhotes, ó, tá vendo? Aí, ó, graças a Deus, né? Louvado seja Deus, hoje é sexta-feira. Hoje é dia, pessoal, ó, um suquinho. Vou lá acordar a dona Angélica e levar o café da manhã pra ela. Dona Angélica, acender a luz. Dona Angélica, bom dia, 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 dona Angélica. A senhora tá boa, loira praiana. Eita, bom dia, bom dia. Você já acorda assim? Bom dia, dona Angélica, hoje é sexta-feira. Sem camisa, sem camisa, sim, sim. Ihu, aqui tá calor. Tá calor? Sim, senhora. Tá sol? Hoje não tá muito, não. Aí, é onde tava mais, né? Onde tava mais. E não pode ir na praia também? Não, mas... Tá tudo interditado? Fique em casa. Não pode sair, dona Angélica, só pra... Você fez suco de maracujá pra mim? Não. Tem suco de laranja, tem maracujá, tem banana. Que a senhora gosta de banana, né? E tem bolachinha, tem café forte e tem leite. Pra graça... De graças a Deus, tá? Oi, eu vou falar alguma coisa? Hoje é seu aniversário. A senhora está completando 63 anos de idade. A senhora já tá perto de me aposentar? A senhora já tá. Pertinho. A senhora já pode se aposentar, pegar a carteirinha do busão. Ih, minha filha, a senhora tem direito de tudo. Não fica mais na fila, a senhora já vai direto. Já vai no caixa. Já vai no caixa direto. Olha, são vários direitos que a senhora tem a partir de agora. Mas café da manhã, que você tem que trazer na casa. É, como é que eu vou trazer? Você tá filmando aqui? É verdade, né? Filma você aqui que eu vou trazer o café pra você. Não, vou lá na cozinha, deixa. Você vai? Então, tá. Bom dia. A senhora nem falou bom dia, dona Angélica. Fala. Bom dia, bom dia. Bom dia. Feliz aniversário. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, seu velho. Bom dia, gente linda. Ai, meu Deus. Deixa eu me repor aqui, seu velho. Deixa eu colocar minha roupinha. Nossa, olha o cabelo. É, pessoal. Agora o YouTube tá complicado, né, dona Angélica? Não pode mais filmar lingerie de nada, né? Vai lá no Patreon dela, pessoal. Nós, Patreon não. Que Patreon? Que nada. É Onlyfans. É Onlyfans, a loira praiana. É Onlyfans, né? É Onlyfans. 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 Somente para os fãs. É isso daí, gente. É. Fizemos um Onlyfans, tá? Por que fizemos? Por que abrimos o Onlyfans? Vamos explicar. Por que abrimos o Onlyfans? Gente, não vai ter nada de nudez, tá bom? Já vou deixar bem explicado. Não vai ter nada de nudez. Vai ter sim fotos sensuais. Sensuais como? Com uma bela lingerie. Mas hoje... Se agora fosse gravar um vídeo... Onlyfans. É, sem falar muito. Né? Você poderia estar com uma lingerie bonita. A gente poderia conversar à vontade. Eu poderia falar besteira. Você entendeu? Ser o que você é. Fazer um vídeo mais... Natural. Isso. Mais natural. Mas, gente, não vai ter nada de nudez, tá bom? Não. Aí, os vídeos que o YouTube não aceita, tipo... Roupa transparente, biquíni, fio dental... Cadê aquela foto, seu Elio? Falar nisso, gente. Ah, meu Deus. É verdade. Falar em fio dental, antes da... Ô, Senhor. Da Loura Praiana. Pega as fotos, hein. A Dona Angélica. E as fotos das crianças? Cadê a pequenininha? Você guardou? Eu tinha separado, hein? Eu separo, guarda tudo. Olha lá, pega essa dali. Oi, oi, ó. Olha, pessoal, ó. Pessoal. Olha a Dona Angélica. Olha a Duda. Meu Deus. Ela tá melhor hoje, viu? Olha lá o meu filhinho no colo. Tinha um aninho, ó. A de baixo é a minha filhinha. Olha. Essa é a Duda. E esse outro era filho do Marcelo. Olha. Isso tem 21 anos atrás. 21 anos, ó. Olha o seu Elio. O meu filho, o meu filho, o Efraim, a pequenininha e o filho do Marcelo. Olha esse daqui, gente. Olha a Dona Angélica. Não, sempre foi bonita. Essa foto tem o quê? Tem uns 15 anos atrás. 2011. Nossa, 2011. Ah, não. Tem 10 anos atrás, ó. Sempre bonitona. Se ele tá achando nem na foto, pode gravar mais de perto. Aqui já... Ah, é. Tá certo. Aí. Seu Elio. Meu Deus. Tantas fotos. Tava olhando ontem aqui. Né, Dona Angélica? Eita, rapaz, ó. Olha lá, Dona Angélica. É. Vamos lá ver a Dona Angélica. O que foi, Dona Angélica? Que delicadeza. Que delicadeza. Olha como que ele faz. Olha. Olha a delicadeza. Ô, Dona Angélica, é só passar pro bucho. Eu sei, mas assim, ó. Ah, tá bom. Aí você coloca. Você frescura, Dona Angélica. Um pratinho menorzinho. É? Tá vendo? É tipo assim. Eu ensino a como fazer uma... Oi, ele põe já junto com o seu Elio. Seu Elio. Ô, filha. Tá tão bonito assim. Você quer o quê? E agora onde você vai pôr as bolachinhas? Tava bonito, nossa gente. Tava bonito, Dona Angélica. O suco. Ô, meu pai, você coloca. Ó o copo aí, o suquinho. Gente, esse Elio é muito delicado. Muito romântico. Ô. Rapaz, isso eu não sou não. Olha. Eu não sou um dia que dá flores, não. Nem ursinho. A banana? Eu já deixo assim. Mas é assim, Dona Angélica. Agora só descasca a banana e mete pro bucho. Tá gostoso? Tá bom. Tá bom? Tá maravilhoso. Suco. Gente. Aí o melãozinho, pega o garfo aí e já passa pro bucho o melãozinho. Você tem que tomar seu café. Gente. O pessoal quer ver você se alimentando. fruta pela manhã, realmente. É maravilhoso. Tá bom? A cascadeira aqui é pesada. Suco pela manhã. Uma fruta pela manhã. Tá bom, gente? Maravilhoso. E hoje eu estou fazendo 4.3. Ou 6.3. Graças a Deus, gente. Como eu... Tá veinha mesmo, hein? Como eu coloquei no meu status ontem. Falta pouco, né? Pra mim completar 4.3. Com muita luta. Que a vida do ser humano é assim, né, gente? Com muita luta. Com muita batalha. Com muito altos e baixos. Não é? Mas em tudo dá graças, né? Com fé sempre no nosso grande Deus. Tudo dá certo. Claro, Deus é fiel, né? 4.3. Sabe o que é o importante da vida, dona Angélica? Uma coisa importante é a pessoa nunca querer desejar o mal a ninguém. Ao próximo, né? Não. Porque a Bíblia diz assim, amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro mandamento. E o segundo mandamento, que se resume nos 10 mandamentos, amará o teu próximo como a ti mesmo. Sabe? Tá entendendo? E tudo que a pessoa planta, ela colhe. Entendeu? Se eu plantar limão, eu não vou colher maçã. Então, a gente tem que sempre procurar. Se não pode fazer o bem, também não tem inveja, né? Do... Do... Você entendeu? Pronto. Porque a pessoa que tem inveja do outro, ela nunca vai pra frente. Deus nunca desamparou. A gente já passou tanta dificuldade, não é verdade? Meu Deus. Eu tava olhando ali uma foto minha, que eu tava com aquela farda, que eu trabalhava numa empresa de segurança, né? De portaria. Trabalhei 5 anos. 5 anos. A noite. Cuidando dos filhos, não é? Você sempre em casa, não é? Verdade. A noite, gente. 5 anos, só eu e as crianças. Quer dizer, Deus e eu e as crianças. É, gente. Pequenininha, não é? Uhum. Trabalhava à noite. Mas graças a Deus, tudo, tudo, damos graça. É, sim. E quando você, a gente tava construindo aquela casa lá em São Vicente, que era no fundo. É. Que pra gente, o seu é, trabalhava a noite inteira pra aterrar essa casa, gente. Porque aqui precisa de aterrar, né? Os terrenos, antes de você construir. Viam aqueles caminhões todinhos, jogavam na escada. Pra dar escada, a gente jogava lá no fundo. E eu, às vezes, minha filhinha, o seu é, ele trabalhava a noite inteira e chegava, a gente tinha que colocar esse caminhão de aterro todinho pra dentro. Todinho pra dentro. E eu ajudando o seu é, tá, gente? É. É assim mesmo, gente. É uma vida. Mas graças a Deus, não é? Uhum. A vida é uma luta. Você entendeu? Então, por isso que a gente tem que dar graças a Deus. Porque a gente tá com saúde. Aí, você tá tomando um suquinho, tá comendo uma bananinha, tá comendo uma furtinha. Graças a Deus. Não, mamã. E hoje, hoje é sexta-feira, hoje é dia, né? Hoje é sexta-feira. Hoje é dia de tomar aquele elemento X. Um elemento X. E ser feliz. E ser feliz. E daí. Vamos embora. Como é que tá lá fora? Vamos lá, então. Hoje não tá, ó. Hoje tá meio aí, pessoal. Mas daqui a pouco o manezinho dá as caras lá. Ele tá meio escondidinho. Mas daqui a pouco ele vai. Ele volta. Ele vai aparecer. Olha como é que tá bonito o tempo. Olha, pessoal. Umas nuvens, né? Olha. Olha. Tava bem mais solta. Tava. Dona Gerda, já deu 12 minutos. Vamos mandar um beijo. Parabéns pra senhora, viu? Obrigada. Muitas felicidades. Muitas felicidades. Que Deus te abençoe sempre. Te dê muita saúde, tá? Muita paz, né? Tava vendo as fotos aqui. Tão gostoso, né? Você relembra os tempos. Ixi, essas. Você relembra, né, Dona Gerda? Ah, é. Aí já começa a chorar. É. Começa a se lembrar dos tempos. Agora a gente faz uma tarde falando, mostrando as fotos. É, isso é verdade. Isso é verdade. Ixi, sozinho hoje, ó. É, tá bom. Manda um beijo aqui. Gente, beijo no coração. Fica com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tá bom? E é isso daí, ó. Fizemos o... 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 O Patreon, tá bom? É Patreon, não. Ah, meu Deus. Não, tem que ter um Patreon. Mas eu não fiz Patreon, não. Fiz o OnlyFans, tá bom? A Loira Praiana. Se você quiser seguir lá, vai lá. Tá bom, gente? Os vídeos que o YouTube não aceita, a gente posta lá, tá bom? Lá é pago, mas é pouco, né? Acho que é 5 dólares, dá 25 reais. Entendeu? É porque lá tem que ser, né? Vai fazer o quê? Gente. Entendeu? Beijo no coração. Até o próximo vídeo. 4.3. Graças a Deus. Só que lá a gente tá começando ainda, né? É, a gente tá começando. Porque lá não é igual o aqui, que você posta assim, rapidinho lá. Mas olha, botou um vídeo ontem, tem que tá rodando ainda. Nossa, é verdade. É. É porque a gente colocou na evolução... Como é que é? Na... É, o do celular aqui, ele grava em alta resolução. Resolução. Então, no YouTube vai rápido, mas lá não vai. Não é não, dona Anjeli? Beijo, gente. Um suquinho de laranja. Uma ótima sexta-feira. À noite eu vou fazer um bolinho pra eu, pra Deus, eu e dona Anjeli. Pra eu, Deus, eu e o seu Anjeli. Tá bom? Fazer aqui, ó, simplesinho. Vou me arrumar, né? 4.3. Graças a Deus. Beijo, gente, no coração. Não é 63, não? 63 anos. Graças a Deus. Não é não, dona Anjeli. Hã? Tô brincando, pessoal. 43 anos. Né? Hoje seu amigo faz também, né? O inscrito do canal. O Adriano. Beijo, Adriano. Feliz aniversário também. Juntamente com a Loira Praiana, oficial. Quem fez ontem, antes de ontem, vai fazer, né? Também. Feliz aniversário. Deus abençoe. Deus abençoe. Uma ótima manhã de sexta-feira com a Loira Praiana. Li subscribe, né? mito na aniversário. Eu vou...